Evangelho do Dia Transfiguração do Senhor, Festa 6 de agosto de 2019 Evangelho, São Lucas, 9 e 28, 36 Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 9 e 28, 36 Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens, estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória, e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus, e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens, se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem, que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo, ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém, nada do que tinham visto. Palavra da Salvação e vou... E vou...